Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Gamings. Bom, tamo de volta aí, The Buzz. Não é o MSI, hein? É The Buzz. Olha aí, galera, quem joga o MSI, fala pra mim se não tá idêntico com a pinha do Grandalf. Acho que é assim mesmo que se fala, né? Olha que bacana, velho. Idêntico, mano. Olha só pra você ver. Bom, como esse mapa é pequenininho, eu vou ver se eu faço viagem de ir e volta, tá? Então vamos nessa? Vem comigo. Bom, se você estiver chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho de notificações e, se possível, assiste o vídeo até o final. E, se não for pedir muito, deixa o seu like marotão aí, compartilha o vídeo e vamos nessa. Olha aí que bacana, mano. Deixa eu mostrar o buzão pra galera aí. Que é dois decks, né? Olha que bacana, ó. Ó, viajar assim é muito louco, né, mano? E desce por aqui e aqui, a capla aqui e tal, pagamento. Show, hein? Botãozinho de parada, ó. Da hora, hein? Seleciona a abertura do meio. Ó, rapaz. Então a galera tá ali, não tem ainda a marcação aqui pra onde a gente vai. Vambora. Vem com o Jão. Ó, vamos sentar aqui. Já ligou o bilhete aí, né? Eu tô sem meu celular aqui, eu vou cobrar. No vídeo anterior, se você não assistiu, assista, né? Aonde a gente cobra aí com o celular nosso, né? Ele é conectado via a rede. Ele acha normal. O jogo até mostra pra você o IP que você tem que digitar lá no seu celular. Então você não precisa ficar clicando no botãozinho aqui, ó. Pra ficar cobrando passagem. Você cobra direto pelo celular. Só que dessa vez, como eu não tô com o celular aqui próximo de mim, eu vou cobrar por aqui mesmo, tá? Então vamos começar aqui. Vamos colocar ali a senha 8586. Aprovar dados. Iniciar com a rota 1. E o itinerário 1. Dá um enter, aprovar dados. Então tá aí. Deixa o pessoal começar a chegar e entrar aí, ó. Já era pra tá entrando, né, mano? Cadê ele? Será que eles já entraram? Ah não, tá aí, ó. Vem vindo. Opa, bom dia. O tio quer um ticket, mano. Deixa eu pegar o dinheiro dele aqui. Cara, pelo celular é mais fácil pagar, tá? A gente tem que voltar pra ele ali, ó. 2,30. Deixa eu achar 30 centavos aqui agora. A gente fica meio perdido, ó. Tá vendo? Então, 30. 2,30. Cadê aqui 2? 1. Ó, 2,30. E agora eu tenho que tirar o bilhete pra ele. Eu não configurei aqui, né? Deixa eu ver aqui. Em operação. É, tá. Tá certo. Cadê minha catlaca, mano? Cadê o... Ele quer o que ali? Um sing. Single. É, quantidade 1. Então... Cara, sim, quantidade 1. Será que eu tenho que clicar aqui? Deixa eu ver. Ó, 2,70. Imprimir o recibo. Não, não é. É, ele vai pagar em dinheiro. Não, tem que clicar no dinheiro aqui. Beleza. Tira o ticket. Vaza. Ô, tia. 1,70. Tem que voltar 30 centavos pra ela. 30 centavos. Beleza. Ela quer um... Short haul. Single. Acho que é esse aqui, né? Ela tá pagando em dinheiro. Pega a passagem e vaza. Alô. Isso, senhor, tio. 5. 5. Tem que voltar 30. Vai dar... 30. Rapaz, eu sou ruim de conta, hein? 30, 30, 30, 30. É... Aqui, 2, 3 e 30. Ele quer qual passagem? Redução. Rate. 1. Calma, calma. Em dinheiro. Vaza, tio. Vaza que eu tô atrasado. Pronto. Tiramos a passagem. Agora é só partir. Mano, muito doido, cara. Tô gostando demais. É... Eu esqueci até de falar pra galera, né? Eu não vejo a hora de... Um brasileiro que manja aí... É trabalhar na... Na Engine 1Wheel 5. Começar a fazer mod pra gente de ônibus brasileiro. De mapa, né? Eu gosto muito de... Jogar de cabeça numa coisa que eu gosto, né? Só que eu tô sem tempo. E eu acho que eu vou demorar muito pra aprender a mexer na Engine 1Wheel, né? Então por isso eu não tô dando bola pra isso não, né? Mas quem sabe chegue um brasileiro aí que resolva fazer um mapa pra nós aí, ó. Na 1Wheel. E... Faz a modelagem de ônibus aí brasileiro, né? Vamos torcer. Vamos torcer. Opa! Tá, mas... A senhora quer um... Um short haul? Eite! A senhora vai pagar como, Tim? Dinheiro? Passageiro quer passagem diferente. Ou é? Ah, tá. Pera aí. Deixa eu voltar aqui, galera. Que ela quer um... Redução. É, a porta fica abrindo ali, mano. Que é esse aqui, ó. Ai, que raiva. O Anso tá rodando. Daí ele fica balançando. Eu cliquei em redução, né? Agora nem sei mais. Short rate. Esse aqui. Pega aí, tia. E eu tenho que dar 80 centavos de troco pra ela. Eita, nós, hein? 80. 15, 60, 4, 6, 8, 50, 50, 70. E um de 10 aqui, cadê? 80. Galera, eu não achei aquele ticket dela, tá? Ela cansou aqui e passou batido. Vamos ver aqui, short haul. Esse aqui, ó. Ela tá pagando em dinheiro. Imprimimos. Vamos pegar aqui e dar o troco pra ela de... Ô, louco, tia. Calma aí. Não, tá certo. Tá. Full rate. É, vai pagar com cartão. Pagou. Beleza. Obrigado, tio. Bom dia. É nóis. Pode passar, hein, por favor. Quanto custa isso? Tá querendo um redução. Dinheiro. Tem que voltar 80 centavos pra ele. Rapaz, 60. Tio, um de 80 aqui, mano. 60. 70, 80. Valeu, tio. É nóis. Ih, agora esses caras ficam tudo presos aqui, ó. Vai, tio. Anda. Aí, miserável. Vambora. Fazou. Semáforo fechado. Vamos dar um tempinho aqui. Ele vai abrir a porta porque tá parado no ponto de ônibus ali, né? Ó, abriu o semáforo. Partiu. Cara, tá igualzinho o mapa do MSI, velho. Cara, não tem o que fazer mesmo, hein? Se desmuda, hein? Conforme eu falei, a viagem é curtinha. Ali na frente a gente já pega a direita, né? Já sobe um morrinho ali. A não ser que o cara mudou a rota, né? Mas eu acredito que não. Ih, tem bastante gente aqui pra gente tirar a passagem, hein? Vamos lá. Eu só não tô achando a opção sem ser o single aqui, né? Eu tô numa passagem single. E a mulher tinha pedido uma passagem diferente lá, né? Qual forma de pagamento, tio? Ah, tá. Cartão. Beleza. Pega o ticket e vaza, tio. Vai. Vamos. É... Esse aqui é um... Esse aqui, ó. Cartão. Beleza, tio. É nóis. Tamo junto. Ó, pagamento. Olha, ó. Esse tick day aqui, galera. Eu não sei como é que faz pra voltar lá no início da cobrança. Que ele quer pagar com cartão. Então, eu tô no single. E tem o day, né? Eu não sei como é que faço. Então, eu vou dar um tempinho aqui que já já ele desaparece aqui. Achei, galera. É só clicar na setinha pra cima, ó. Vai no day aqui. Tick day. Ele quer pagar com cartão. Vamos aqui, ó. Cartão. Era uma setinha que tinha aqui, ó. Pra poder clicar e voltar no day. Essa setinha aqui, ó. Olha lá. Volta aqui. Single. Full rate. Ele vai pagar em dinheiro. Vamos pegar aqui. Vamos voltar o topo pra ele. De... É... Trinta. Da... Oito e trinta. Nossa. Oito e trinta, tio. Será que tem uma nota de oito aqui? Seis, quatro, oito. Oito. E trinta. Obrigado, tio. É nóis. Eu preciso de um transporte. Reduzam. É... Dinheiro. Pega aqui. Vai dar oitenta. Oito e oitenta. Oitenta. Sessenta. Setenta. Oitenta. Oito e oitenta. Guten Morgen. Eu preciso de um transporte. Ó, tira. Reduzam. Vamos dar um reduz pro senhor aqui, então. Beleza. Oitenta centavos. Tinta. Sessenta. Sessenta. Oitenta. Obrigado, tio. É nóis. Volto sempre aí com o tiojão, tá? Vambora. Partiu. Cara, tinha uma seta na minha frente ali. Era só clicar na seta que voltava lá a opção pra escolher o ticket, né? Mas é um andante mesmo, viu? Ah, fechou o semáforo, mano. Eu vou passar com o sinal fechado se o caminhão deixar ali, tá? A gente não leva a multa mesmo? Só pra gente não ficar preso aqui. Aí, ó. Da hora. Como eu queria saber mexer na Unreal, mano. Fazer mapa brasileiro, véi. Nossa, mãe do céu. Ia ser top, hein? O que você quer? Um full rate? Tá. Você vai pagar com o celular? Tá na mão, tio. Pega o ticket e vaza. Vai. Vamos. Moin. Um farschein, bitte. Tá, ele quer um full... Reduction. Aqui, ó. Paga. Paga eu, tio. Paga eu. Qual é o pagamento? Telefone. Moin. Um farschein, bitte. Esse aqui quer setenta. Ele tá pagando em dinheiro, um Reduction. Tá na mão, tio. É nóis. Valeu. O que você, tia? Dinheirinho. Não usa mais dinheiro, tá, tio? Tá meio difícil usar dinheiro hoje em dia, hein? É cartão celular, hein? Se atualiza, hein, mulher. Se atualiza. Atualiza. Vambora. Partiu. Ah, e lembrando, né? Ó, eu tô aqui, ó. Vou até parar antes pra mostrar pra vocês, ó. Que eu não acendi a luz, ó. Tá desligado. Ele acende automático, né? Por isso que não aparece aqui, né? A luz do piso lá. Aqui, tudo bem. E a luz aqui, ele é automático do busão, ó. Aí, ó. Acendeu. Eu tô saindo fora. Aí. Eu tava andando sem a luz do busão. Aí não, né, Jão? Ó. Olha lá a subidinha lá do ponto final. Ah, o Jão não conhece, não, o MSI, bolo. Já tamo pertinho do ponto final. Vem. Entra andando. Andando, tá aí. Opa. Rapaz, quantidade de dinheiro. Nove. Ela quer um day. Vamos voltar aqui. Day. Ticket. Dinheiro. Morgen. Ich benötige ein ticket. Tá. Ela quer um short. Vamos voltar aqui. Síngulo. É. Half full short. Que é esse aqui, ó. Ela quer celular. Vai pagar no celular. Veinha moderna, mano, hein? Tá modernizada, hein? Hi. Hi. 80 centavos pra senhora. Deixa eu ver se eu acho 80 centavos aqui. 30, 60. 70, 80. E ela quer um short. Reduction. Dinheiro. Baza-te. Opa. Reduction. Ela vai pagar no cartão. Ó. Ah, velhinha, hein? Moderninha, hein? Alô. Ich benötige ein Fahrschein. Vou voltar 30 centavos pra ti aqui. 30 centavos. Vai pagar em dinheiro. Ela quer um full rate. Dinheirinho. Valeu, tio. Obrigado. É nóis. Tamo junto. Vambora. Já tô dando certo pra sair. E agora a parada é o ponto final, né? Tem um semáforo ali. Vamos devagarzinho. De boa. Abre o semáforo. Vamos dar sete aqui. Cara, nem acredito, mano. Parece o MSI mesmo, velho. Só que com gráfico moderno. Olha aqui, ó. Certinho, mano. Você tá doido, Cachoeira. Olha lá a subidinha, ó. O cara que fez o mapa. Cara, eu acho que ele deixou o mapa do lado do MSI e foi fazer, né? Porque tirar de cabeça, fazer curva certinho. Morro. Ó, até a mudança de pista aqui ele fez, ó. Que é ladrilho, ó. Olha lá. Caraca, meu irmão. Deixa eu ver se ele fez a pracinha certinho lá em cima. Ó, cara. Fez a pracinha certinho aqui em cima. O lugarzinho pra parar lá, ó. Pra gente fazer o retorno. Cara, tá de parabéns, mano. A gente para aqui, ó. Os passageiros descem. Desce todo mundo, ó. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aí nos comentários. Vamos colocar uma ideia bem bacana. E a gente se vê aí na próxima gameplay. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri